E em São Roque uma família faz um apelo na internet para ajudar a pequena Helena de quase dois aninhos. A menina não escuta porque nasceu com um raro problema e para voltar a ouvir, ela precisa fazer uma cirurgia na Turquia. A pequena e muito serelepe Helena que vive em São Roque tem quase dois anos. É a única filha, a única neta, muito esperada e amada por todos. Tudo estaria perfeito se não fosse uma desconfiança. Quando ela tinha aproximadamente nove meses, ela não balbuciava, não fazia sons diferentes, não se assustava com barulhos fortes. E aí a gente começou a ficar preocupado de que pudesse ter alguma coisa diferente com ela. Após muitos exames, o diagnóstico saiu há quatro meses. A menina é surda e não é uma surdez qualquer. É conhecida como surdez profunda bilateral, ou seja, atinge os dois ouvidos. Assim que souberam, os pais logo procuraram uma maneira de Helena aprender Libras, a linguagem de sinais. E olha só como ela já se comunica. Mas havia uma possibilidade de Helena se desenvolver como as outras crianças, ouvir por meio de um implante coclear. Essa região que na Helena não é desenvolvida, é muito pequena, é justamente a parte auditiva do ouvido interno. Com a cirurgia, ela teria um ouvido biônico. No exame do plano, mostrava que estava tudo apto a receber essa cirurgia. E quando a gente recebeu a notícia do HC, que não dava, a gente já tinha até assinado o termo de consentimento da cirurgia do implante coclear. Então foi outro baque, outro susto. Mais uma bateria de exames, cirurgia marcada e de repente um novo choque. O caso era ainda mais raro e grave. No HC, a gente recebeu a notícia de que ela tem a ausência de nervo coclear e a hipoplasia de cóclea. Então ela não era candidata ao implante coclear. A partir daí, a família iniciou uma outra jornada em busca de uma solução para o caso da Helena. Atualmente, a única esperança é o implante auditivo no tronco cerebral. Como ela não tem o nervo auditivo com este implante, os sinais sonoros serão enviados direto para o cérebro. A questão é que esta cirurgia foi realizada pouquíssimas vezes no Brasil. E o melhor especialista vive na Turquia. E é pra lá que a mãe está disposta a ir com a filha. Conseguimos falar com ele primeiro por e-mail, daí ele deu o telefone dele pra gente ligar. Então, onde o nosso contato é telefônico, a gente enviou os exames da Helena pra ele pelo correio, pra não perder qualidade, pra ele ter certeza do caso dela. E quando ele recebeu, ele falou pra gente que realmente tudo que a gente já tinha falado pra ele por telefone estava certo, o diagnóstico do HC estava correto e que a cirurgia de implante de tronco pra Helena realmente é a única opção. Mas o que também ninguém esperava era que o procedimento fosse custar tão caro, 320 mil reais, dinheiro que os pais de Helena não têm. Para conseguir este valor, a família começou uma campanha na internet. As doações estão tímidas e ainda falta muito. Mas Carla se mantém firme que fará de tudo para que a cirurgia se torne realidade. A gente quer apresentar esse mundo de som que a gente tem pra ela e a gente tem esperança que ela oralize, que ela consiga se comunicar com todo mundo, que isso seja fácil e não que ela seja excluída de alguma forma ou por qualquer motivo. A gente quer oferecer a ela tudo que a gente puder pra que ela consiga fazer o que ela quer. E se Deus quiser vai dar certo sim. Inclusive se você de casa quiser ajudar, você pode fazer um depósito de qualquer valor que sem dúvida vai fazer a diferença pra essa família. Então anote aí, são duas contas. A primeira é no Banco do Brasil, agência 523, conta poupança 124593-7. E tem também uma conta no Santander. A agência é 0819 e a conta é 01001071-2, em nome de Leonardo Andreoli Miguel, que é o pai da garotinha Helena. A gente tá torcendo aqui por você, viu pequena?